Suave, suave na nave De boa, de boa na lagoa Me leve, me leve, me leve A lua A lua é minha e é sua Não mente, não mente pra sempre Suave na nave, ouvindo as estrelas Niqueira Suave na nave Suave na nave Suave na nave Suave Suave na nave Suave na nave Suave na nave Amor, a guerra acabou Amor, a guerra acabou Amor, a guerra acabou Amor, a guerra acabou Sorrio, sorrio no rio Navego, navego e não nego Me banho, me banho e te ganho Suave A lua é minha e é sua Não mente, não mente pra sempre Suave na nave, ouvindo as estrelas Migueira, suave na nave Suave na nave Suave na nave Suave, suave na nave Suave na nave Suave na nave A porra, a guerra acabou Amor, a guerra acabou A guerra acabou